Dá o papo aí, civil. Qual que é o seu papo? Dá o papo, civil. Você não vai falar não, irmão? Esse é o quê? Esse é o quê, cunho? Puta que pariu. Esse aqui que é o civilzão, irmão? Barbinha feia do caralho, comprado na 25. Passou custo pra colar nessa porra aí. Barba falsa. Que boa. Verdadeira. Verdadeira é o caralho, porra. Todo mundo tem essa barba aí, porra. Ô, John, eu te provo que ela é falsa. Você vai querer realmente ver se eu te provo a bagulha? Vamos lá. Minha barba cresceu, entendeu? Ah, cresceu igual muitas barbas, hein? Tá bom, você vai vir aqui. E se eu for ali? Vai lá, compre, pega uma barba pra nós lá. É isso que eu tô te falando. Mostra pra ele lá uma barbinha que tem ali, que vende ali na lojinha, igualzinha essa. Deixa eu ver se eu tenho roupa aqui. Deixa eu ver se eu tenho roupa aqui. Vamos lá. Ah, o que você tá falando? Minha barba cresceu. O problema é teu, irmão. Mas não é essa barba que cresceu, tiozão. Se tem falta aí, eu não tenho culpa. A minha cresceu. Cresceu, né, irmão? Cresceu? Não, tá de boa. Só cresceu, irmão. Só cresceu. Não, não. Quero ver se cresceu mesmo. Tá. Certo? Vem cá, me acompanha aqui. Vem cá. É, mano. O cara tem a mãe, irmão. Já deu mole, velho. O cara é carpinteiro, velho. Ele sabe o que é barba, velho. Já tá, já tá, já tá. Calma aí, dá um tempinho aí. O cara mexe com barba, mano. O cara é barbeiro, esse meteu louco, velho. Meteu louco, não. Essa barba sua aí é... Certeza que é bombril, velho. Na moral. Eu tô aí no baú. De boa, de boa. Tem um machado aqui, mano. Tá afiado. Se quiser que eu tire essa barba dele. Já tirou a Glock dele? Calma aí. Meu Deus. Meu Deus. Quer mamar, porra? Quer mamar, dá. Sai. Tem o que? Tem dor na parada. Tira a Gema dele. Ah, tirou a Glock? É, só tá tudo. Você tirou a Glock do cara? Dá pra fazer uma bola agora, mano. Vai, irmão. Sabe subir a parada aí, não? Vai, vai. Deixa pra trás. Deixa pra trás. Deixa pra trás. E a tua tem pra cidade, e eu vou pra lá, então. Mas ela foi no... Passou na rodovia. Acesa o bagulho aí. Isso. É, deve ser maneiro essa daí, mano. O cara é mascarado, velho. O cara sabe, velho. Bora, irmão. Tá demorando muito pra comprar o bagulho. Comprar. Tô vendo aqui um monte de máscar que tem aqui. Eu tô achando que você tá investigando muito as máscaras aí, ô civil. Comprar bagulho que eu te falo. Tô metendo no look, hein. Tô metendo no look, hein. Tô metendo no look, não, velho. Você tá investigando, hein, civil do caralho. Tô metendo no look, hein, mano. Você viu não? Você já me viu na polícia? Você já me viu na polícia? Comprar um sete três. Cala a boca, carinha de porco. É isso aí, porquinho, é um porquinho. Um sete três. É um porquinho, ele é um porquinho, pô. Você vai tomar um tiro na cabeça agora. Ô, irmão, você tá armado, você tá na vantagem. Faz que você fechou melhor então, velho. Nossa, é um palhaço, irmão. Faz que o cara tá mandando, caralho. Vai logo, seu arrombado do caralho. Vai essa parada aí logo, seu trouxa. Você tá metendo de idiota. Cento e vinte. Cento e vinte, pô. Vai, sopra. O que que aconteceu com a sua barba falsa? Você vendeu por um do dedo da loja? Não, não, isso é uma máscara. Raciocina, velho. É incrível. Ah, é uma máscara, caralho. Essa máscara é massa, velho. Esse arroz tá liso com essa máscara, hein, mano. Essa quantidade de 10 anos pra entender que eu tô falando. Caralho, velho, que massa, irmão. Que bigodinho de trocador do caralho, irmão. Isso aqui, ó. Bigodinho de trocador trouxa do caralho. Isso sim, irmão. Sou cabaço. Ô, Dio, você viu o barbeador? Barbeador é essa faca aí, ó. Mostra ele aí. Aí, acabou, porra. Ah, arrombado do... Tá morto? Deixa eu falar morto, mano. Começando mais um vídeo. Deixa aquele like, inscreve no canal. Ativa o sininho. Vem com barba falsa pro meu lado, vem, tio. Vai pra casa do caralho, tio. Metendo no louco. Deixa aquele like, inscreve no canal aí, mano. Vamos bater a meta aí, tio. Eita porra! Deu até um tiro, mano, cara. Acho que agora ele morreu. Tem um cara parado lá do outro lado, ó, mano. Vê lá quem é lá. Tem um cara lá, tem um cara lá. Vamos ver. Vambora, vambora, mano. Hoje a gente vai tentar fazer uma paradinha diferente também, igual o de ontem, mano. Aquele roubo de ontem foi massa, velho. Vai falar que não. Deixa eu ver, ó. Pinta de civil da porra, velho. Olha isso aqui. Dá o papo, civil. Então, mano, aqui é civil? É, porra. Isso é um civilzão que eu tô ligado. Dá o papo. Eu não sou civil, não, mano. Queria saber... Você não é, mano? Sou nada. Demorou, qual que é o seu papo? Queria saber o que tem pra comprar aí, velho. O que tem pra comprar? É, porque eu queria ganhar uma grana a mais, tá ligado, não? Entendi, entendi, velho. Chega aí, mano. Tem um cara com a mesma pinta do outro aqui, mano. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho 10 mil aqui pra gastar. Calça da Nike igualzinha do outro. Chapeuzinho da Securit Servi. O cara deve ser segurança. Ligura, que eu tô dando pra agulha. Não, mas desse tá... Meu amigo, não. Verifica esse cara aí pra nós. Vê se ele tem armado, tá alguma coisa aí, vai. Tá armado, irmão? Não, negativo. Você veio pra cá a pé, irmão? Vi, mano. Acabei de tirar. Você veio pra cá a pé, irmão? Sério, isso? É, só que eu vou comprar um carrinho ali já, já, entendeu? Ah, então você veio pra cá a pé e depois eu vou comprar um carro, é isso? Essa é a matemática sua. É só correr, pô. Você veio lá da praça pra cá a pé, é isso? O cara que tava ali, tá boa? Não, eu tava ali no táxi, tá ligado? Ah, você tava lá no táxi, né, irmão? Pode querer. Tem nada, nada, nada. Então você tá querendo as paradas pra vender, então? É. Que paradas você quer vender? Ah, mano, qualquer coisa. Eu não sei o que vocês vendem. O que vocês vendem? A gente vende mandioca. Você quer mandioca? É, dá pra ganhar uma graninha com mandioca. Dá pra ganhar uma graninha com mandioca, irmão. Chega aqui, vem cá. Vem cá, seu trouxa do caralho. Ah, como é que ele anda? Puta, eu vou dar uma porretada na sua cabeça. Vem andando desse jeito, igual um palhaço. Eu gosto dos caras que andam assim, que eu gosto de dar uma porretada daqui a pouco nele. É, eu gosto dos caceteiros, é por causa disso. Puta que pariu. Chega aí, irmão. Você consegue, você tem força, irmão. Você tem força. Ué, você tá querendo me bater, porra? Fala, carai. Oi, oi, oi. Porra, fala, carai. Você tem força? Tenho. Força aqui não falta, tá vendo? Não, pai, que tipo do pai. Essa mão aí só é fim pra pegar na mandioca? Aham. Demorou então, irmão. Vem aqui, ó. Chega aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Você tá vendo que nessa região aqui, ó, a terra tá bem diferente, tá ligado? A terra. Então, mano, você pode pegar umas 20 mandioca aí, mano, e fritar e vender pros caras, tá ligado? Aham. Pode pegar aí 20 mandioca e tá de boa, irmão. Depois você compra óleo e frita lá na cidade, lá, irmão. Recomendo vender a mil reais cada aí, fritinha, mano. Os caras corra. É, mandioca-prima essa daí, mano. Pode ficar de boa. Só troxa do caralho. Ah, cara de civil da porra, mano. Tá metendo no louco. Que que esse cara tá de bar do carro, mano? Tira essa porra daí, mano. O cara tá querendo me vender esse carro aqui, cara. Deixa eu dar um teste. Ih, o cara de bicicleta aí, o cara de bicicleta aí. Ih, aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Correndo aí, aí, aí. De lixeiro. Aí, vai. Porra é essa, velho? Vai. Cadê o cara? Poxa. Ih, caralho. Vai deixar, vai deixar. Procura o cara, tio. O cara entrou dentro do... Bala, bala de fuzil. Tira, tira o que? Quem deu bala? Quem deu tiro? Negão, foi lá pro lado negão. Foi lá pro lado negão. Eu tive que sair, hein. Eu te dei minhas armas, caralho. Tem que ver o que que tá acontecendo, calma. Cadê o negão? Pode vazar com o meu carro, padrão. Pode vazar com o meu carro. Eu tô olhando, eu tô olhando, calma. Foi, eu tô passando aqui o... Alguém quase com o aplicativo. Que foi, que foi, que foi, que foi. Foi tiro aqui dentro da favela. O lado é isso. O que é esse golfe aqui, mano? Calma, calma. Eu tô olhando. Não tem viatura aqui, não, hein. TV, sobe aqui que eu tenho um fuzil. Não, tô vendo. Que pariu, mano. Trouxe aqui, ó. Mano, quem deu esses tiros, velho? Meu Deus do céu. Não, não deu tiro, não, mano. Não foi um, não, hein. Não, alguém deu tiro aí, sim. Ah, já. Não é gracinha, não. Dá o papo. Tô tendo que ficar andando com o carro lá pra cá pra ver o que que foi, porra. Não foi, Matocluda, então? Ó, eu acho que o lixeiro entrou na casa. Não, não. O tiro foi aqui, mano. Ah, tá. O lixeiro também foi. Não tô vendo, velho. Aí, aí, aí. O cara aqui, ó. Poxa, o cara... Que isso? Ah, pelo amor de Deus, mano. Não tem nada no bar aqui. Nada no bar, retiro. Olha, se aparecer esse tiro, vai aparecer, ó. Nada no bar, nada no bar. Pode ser esse desse cara aqui que deu tiro, aí. Sabemos... Como que ele deu tiro? Eu só vi ele correndo de bicicleta, mano. Ué, não, mas ele apareceu do outro lado agora. Eu soubeu na boca aqui, ó. Que isso? Que susto da porra, mano. Passei minhas armas por um cavido. É, até que esse carro aqui é uma bosta, né? Mas é maneiro. Eu pago os 150, ó. Tem um cara aqui, ó. De carro branco aqui, ó. O único cara que eu tô vendo tá aqui perto do bar. Ó, tá correndo aí, ó. Quem é? Quem é esse rapaz aí? Quem é esse idiota aí? Aonde, aonde? Aonde, aonde, aonde? Aonde, caralho? Diz o cara que falou que tem um cara aqui perto da subidinha aqui, mano. Aqui na parte de trás da favela. Sobe a escada aqui. Sobe a escada aqui, ó. Vai, vai, vai. Sobe a escada. Dá uma linha, pô. Vou olhar de carro. Tá, eu tô vendo o cara aqui na parte de trás. Três... Aqueles caras, eu acho. Vê se eles são armados. Vamos ver se eles são armados. Ó, tem um cara aqui na central. Ó, pegou a moto. Dá uma saída. Tá aqui paradão. Ó, tem um cara que nasce por onde é dentro da favela, mesmo? Pô, foi nessa direção os tiros. Tem que ver se foi esses moradores aí, hein? Ó, tem dois caras aqui atrás, velho. Que correto. É, então. Tem que ver se foi eles. Pegue aí, velho. Pegue aí. Vamos registrar. Que correto aí. Caralho, velho. Que pipocaço, velho. Olha aqui na casa. O cara tá querendo vender esse carro por 600 mil, velho. Vou comprar isso não, mano. O carro nem freia, velho. Nossa, de carro. Como é essa, né? É esse cara aí que tava aí, metendo louco? Ele que fez um bagulho e morreu pra dentro de um rabo. Poxa aí. Tem que ver. Por que você tá metendo louco aí pra cá? Tô metendo louco não, pô. Ninguém de para, velho. Tá chegando ele? Meu olho tá meio ruim, mano. Tô me chegando ninguém, não, mano. Você não tá chegando ninguém, mano? Aí tu sobe a favela, do nada, começa os pipocos de fuzil aí. Ué, mano. Não sabia não, pô. Eu vim aqui no amorão, mano. O que que ele tem, chato? Ah, que essa porra tem? Não tá aceitando? Tá meteram louco? Entendi. Isso tem só. Acho que eu tô sem uma parada aqui, que senão ele ia dar olhando na sua nuca. Vai saber eles não guardaram a arma dentro da casa. Tenta de novo. Nem era isso que eu ia falar, né? Era um cacetete, mas tá aceito. Eu ia pegar o cacetete e dar na cabeça do cara, que aí me deu um tiro, velho. Não se entende, velho. Tá bom, fez merda, porra. Tá doido, caralho. Do nada começa o pipoco, velho. Esse doido entra, velho. E eu vou saber quem é. Quem é que fez isso, mano? Amarela da época também. Caralho, que porra é aquela ali, velho? Ah, pega. Caralho, velho. Caralho. Tá, porra, mano. Dá uma olhadinha ali, mano. Talvez, talvez, que ela ali seja a nova tecnologia da clonagem, velho. Caralho. Deixa o chapéu aqui. O carro do cara, hein, mano? Aê, mano, tranquilo, velho. Isso aí é o que? Tecnologia nova, mano? É, mano. O carro duplica, mano. A gente tira a capa do carro e joga outro. Pode crer, tipo capa de chuva isso aí, né, mano? Exatamente. É, mano. Tá, porra. E dá ruim, mano, você encostar nisso aqui? Que que é? Não, não, não. Pode encostar. Pode encostar. Quero ver como é que é a tecnologia usada aqui. Eita, porra. Trouxe da China aí, ó. Viu? Caralho. É iluminati, velho. É iluminati, mano. É realidade 3D, vixiama. Exatamente. Eita, porra. Rapaz, é muito bom isso aí. E essa tecnologia é nova? Como é que é? Tem que pagar pra ter essa porra no carro? É nova, mano. Tem que pagar pra ter essa porra no carro, velho. Caralho, velho. É maneiro, velho. Olha. É tipo um holograma isso aqui, pô. Pode crer, velho. Aí, em vez do cara bater o carro, é o holograma que bate, velho. Exatamente. Porra, tecnologia avançada, velho. Ah, é? Eu vou botar isso no meu carro. É na mecânica que bota? Exatamente. Você chega lá, é só falar com os caras que os caras colocam por cima. Valeu, valeu, irmão. Vou lá, vou lá, velho. Cara, que carrão. E aí, mano? O cara vai deixar o carro dele ali? Não, mano. A tecnologia é muito avançada demais, mano. Deixa que cair o carro, mano. Pode crer, pode crer, velho. Tem que tirar o carro no meio da rua ali, porra. Calma aí. Tira o carro daí, irmão. Aí. Vou tirar daqui, velho. Ixi, eu quero esse teu carro velho, velho. Ganhei o carro, tio. Ganhei o carro, mano. Deixa eu ver o que tem aqui dentro também. Tem nada não, tá de boa. Aí, mano. Aí. Não sei o que aconteceu, mas tá aí o carro, velho. E o cara tá ali. Você que é o dono, irmão? Oi? Você que é o dono do carro? É eu. Pode pegar lá, tá acertado já, velho. Tá de boa. Ah, é nóis. Valeu, valeu, irmão. Paguei lá o mecânico pra você. Ah, valeu. Valeu, valeu. Aí é foda, mano. Porra nenhuma. Você nem quer que esse cara tá falando, tio. Ô, o que você vai falar? Você tá querendo vender o quê, Mercedes? Eu tô querendo vender um Mustang e essa XT. O Mustang eu pago uns 50 mil, mano. Ixi, aí me quebra, hein. Quanto você tá querendo o Mustang? Pra você eu faço 350. Ele tá faltando. Caralho, velho. Pra mim. E pros outros, velho. O que? É 200? Não. É mais tarde. Pode crer, pode crer, irmão. Sou estilo diferente, irmão. Os cabelinhos aí, velho. Exatamente, mas isso aqui você tá ligado. Isso aqui é charme, né, velho. Ó, eu gosto. O cara não tem charme, gente. Cadê o meu pai? Pode crer, mano. Eu sou... Ó, vou fazer o seguinte, então. Vocês três estão juntos, irmão? Não. Não, não. Só eu... Eu sei o que me... Eu deixo a moto embora. Adeus. Valeu, irmão. É nóis. Eita, porra. Calma, caralho. Ih, vai longe agora. Eita, caralho. Não tem brincadeira não, caralho. Ixi, velho. Brincadeira de desconhecido, pô. Ih, brincadeira de desconhecido. Sabia dessa não, velho? Ixi, tá estranhando. É, caralho. Desconhecido pega a moto do seu e mete o pé, pô. É isso aí, né? Essa é a brincadeira, velho. É, mano. Pode crer, pode crer, irmão. Vai lá, vai lá, pô. Segue sua luz, mano. Palmeirense, mano. Você é palmeirense, velho. É isso aí, caralho. Tem nem idade pra dirigir carro. Tá metendo no louco, velho. Aí, aí. Deixa eu dar um papo pra vocês aí, mano. Eu tava querendo um carro diferenciado aí, tá ligado? Tem um Mustang? Não, mas aí que tá. A gente vai ser roubado agora, tá ligado? Aí, ó. Não, sou amigo dele, tio. Sou amigo dele. Caralho, mas você precisa jogar a moto no chão, velho. Tá, porra. Pode crer, pode crer, mano. E aí, eu vou emocionado dos roubos loucos. Ô, mano, eu tenho um carro muito bom pra vender pra você, cara. É aquele go lá? Não, não. Vai lá, pega lá, então. Pega lá, então. Vai lá, vai lá. É um fusca, cara. Um fusca preto. Fusca preto. Vai lá, eu quero ver fusca preto, então. Vai lá, pega lá. Vamos lá na garagem. Não, não. Pega lá o fusca preto. Quero ver se é bom mesmo. Não vai estar mais aqui? Como que não vou estar aqui? Se eu tô querendo ver o fusca, caralho. Eu vou estar aqui, eu tenho que falar com os caras aqui. Sei. Vai lá, vai lá. Tenho que falar com os caras aqui rapidão. Vai lá, pega lá o fusca. Vai lá, busca lá. Deixa eu falar pra vocês três aqui, mano. Deixa eu falar pra vocês três aqui, irmão. Quer meter o pé? Não, tô ligado que vocês estão aí querendo meter uma fita aí, tá ligado? Não tá metendo? Calma. Aí, a parada é o seguinte, mano. Tá vendo aquele carro ali atrás ali de mim? Aham. Aquela Ferrarizona. Pode ir pra. Se conseguir, tá ligado, velho? Eu dou uma grana na mão de vocês, mano. Você dá uma troca aí pra gente, nós conseguiremos ver. Se trazer aquela Ferrari, eu dou uma grana, tio. Pode ir, pode ir. Mais ou menos conta aí, mano. Oh, é, oh, é, oh, é, mano. Depois nós ver, né? Vou dar uma grana na mão de vocês seis de vista, tá ligado? É, depois nós ver. Depois ver, entendeu? Primeiro tem que pegar a parada, tio. Oh, pior, mano. Que esse cara aí tá com essa Ferrari parada pra ir mó cota, tá ligado? Sei nem quem ele é, velho. Se você empurrar aquele carro pra lá, ele já vai sair da área daqui, entendeu? Então você já pode pegar, você entendeu? Você tem algum lock? Nós não temos. Oh, é, mano. Dá teu spuddle, pô. Vocês não vão querer pegar pra cá. Se você tiver um lock, nós tira aquele carro dali e você pega. É, pega a chave de fenda. Primeiro é tirar o carro dali. Tira o carro dali e depois, tá ligado? Nós tenta esconder ali. Se você tiver um lock, eu tento arrumar isso aí. Beleza, beleza, beleza. Mas aí que tá, a gente pega e vai domingo de manhã na igreja, pô. Aí a gente conversa lá com o pessoal. Mas você vai conseguir levar lá o terço? Eu levo, eu levo o terço lá. Esse daqui é o melhor carro. Caralho, aí sim, esse carrão aí, tio. Valeu, valeu, mano. É nóis, caralho. Leva lá na garagem lá que eu tô indo lá agora, vai lá. Ambeu. Vai lá, irmão. Aproveita pra ver o meu bolo. Demorou, cadê? Ô, 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 damasco, você não tem aquele carro grandão seu? Você coloca ali na frente, eu vou empurrando a Ferrari e você vai andando com o carro. Faz a engenharia de vocês aí, mano. Eu vou ficar olhando, mano. Assim que conseguir fazer a parada, eu dou a segunda parte aí e depois a gente vê. Vou ficar olhando, hein. Ficou do de trouxa do caralho. Não pode roubar ali. O que que ele vai fazer? Vai empurrar o carro, tá ligado? Vai tirar dali e vai roubar outro lugar, mano. Tá safe, mano. Vai ficar só olhando. Vamos ver se vai dar certo, guys. Olha lá, olha lá. Olha lá os moleques. Olha os moleques tentando empurrar o carro. O carro não sai do lugar, mano. O carro não sai do lugar, eu acho, velho. Ah, então só olhar. Só olhar, tio. Tá empurrando. Quero ver, irmão. Que é ladrão, é ladrão. Quero ver se é ladrão mesmo. Ih, tá empurrou, empurrou, empurrou. Consegui empurrar, consegui empurrar, mano. É isso aí, tio. Vai, tio. Eu acho que isso vai dar errado ainda, mano. Eles não vão conseguir tirar o carro dali, não. Oh, oh. Tá conseguindo, tá conseguindo, tá conseguindo. Pouquinho, pouquinho ele vai indo, tio. Meu Deus, a polícia tá vendo os caras empurrando o carro, velho. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Vamos ver, vamos ver. Nossa, a polícia passou direto dando grau. A polícia deu grau, mano. Nossa, velho. A polícia passou direto dando grau, velho. Deixa eu ver o que vai dar isso aqui. Vai dar ruim ainda, velho. Sendo que esses moleques estão fazendo. Estão empurrando mesmo, mano. Ah, caralho, mano. Deixa os caras, deixa os caras. Depois eu vou arrumar a walk-pick pra eles, tá ligado, velho? Ah, uns 500, né, pô. Uns 500. Caralho, mano. Você não viu aí não, velho? A polícia dando grau aqui de moto? A polícia é dando grau? É, pô. Você vê como que é a autoridade da cidade, né, pô. E ela nem desconfiou que os caras estão... Estão metendo o louco aqui, carro ninho. Tem que ir lá na polícia, lá, denunciar lá, pô. Não, denuncia não. Deixa os caras, deixa os caras pegar, pô. É, tá. Tem que deixar, pô. E quando a gente faz isso, a gente leva a multa, né? Exato. Ah tá, você tá falando da polícia, ah, exatamente. É, oi. Vai lá, denuncia pra nós lá, vai lá, cidadão. Eu não. Perdei meu tempo. Então não dá uma mamada aqui, caralho. Eu não, também trouxa. Mano, os caras conseguiu, tio. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vai, vai, vai andando, vai andando do Mustang. Vai andando, vai andando. Isso aí, mano. Acho que aí já tá bom, aí. Já tá bom, tá não, aí? Já tá bom, já tá bom. Vou arrumar a segunda parte pra vocês, tá ligado? A segunda parte é a do roubo. Calma, calma. Vou pegar as paradas, calma. Eu vou pegar, vou pegar, cara. Fica aí, seu trouxa. Deixa eu ir lá pegar. Esse cara não vai me seguir pra me pegar a parada, né, mano? A garagem que tem aqui atrás do banco, traz pra mim. Traz pra mim, traz pra mim. Aí, cara, já trouxe aqui. Calma aí que eu vou pegar a parada lá, hein. Beleza, beleza. De boa, de boa. Não sou animal, nem esse cara aí não, porra. Vai, 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 vai. Tá com o moleque aqui agora. Cadê, cadê? Tomei, tomei, tomei. Passa pro cara de distesa. Para pro cara. Passa pro cara de distesa. Cadê, mano? Ele vem pra cá, cadê ele? Cadê o arrombado, caralho? Eu não vou ficar andando com essa porra aqui, não. Vira aqui, vira aqui também. Toma aqui, toma aqui. Tá, porra, mano. Tanta armadilha pra poder passar uma parada, velho. Ah, mas então tem um parinho aí, viu, mano? Aqui, 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 aqui. Esse cara alerda da pra lá, mano. Vai, manda pra mim, mano. Agora ele está distrautado. Ué, manda pro cara que vai fazer a parada, porra. Então... Tá, tá. Vou mandar pro cara. Porra, tá. Tá metendo o louco, caralho. Eu quero só um carro, tio. Dá aqui um pulo, irmão. O mano é aqui que vem. Porra, fala pra caralho esse rádio, mano. Olha lá, tá ali, tá ali, ó. Vai pegar a master. Agora ele vai lá roubar lá, mano. Vou ficar só fitando, tio. Olha lá, olha lá, ele vai colar, ele vai colar. Vou ficar olhando. O que que é? Você tem algum cano, alguma coisa aí? Precisa não, precisa não. Só manda ele meter o louco lá. Se os caras chegarem aqui, mano. Esse pau vai ter que pegar lá. É, se os caras chegarem, sim. Manda ele levar esse carro longe, depois... E a gente vai no local, entendeu? Você tá com ele no rádio aí, no toque? Olha o cara roubando, tio. Se a polícia chegar, fica fitando a polícia, caralho. BFF, é pra você levar esse carro longe depois... Exatamente. Cadê, cadê, cadê? Vai, caralho. Relaxa, relaxa. Tá de boa, tá de boa. Dá pra ele roubar tranquilo, né? Tá de boa, tá tranquilo. Se o cara não conseguir roubar com a Master Peak, porra... Manda ele trancar. Ô, 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 BFF, é bom você trancar a sua moto também, né, tio? Exatamente, exatamente. Acho que vai ser agora, ó. Ele tá falando que passa pouco. Você vai querer que a gente segue ele? Exato. Ai, mano, esse cara aqui tá rondando aí, velho. Qual que é a ideia desse cara? Não sei, não sei, não sei. Ele pegou, ele pegou, ele pegou. Vai, 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 vai. Vai, vai. Roubaram, roubaram a Ferrari. Puta que pariu, velho. Tá aí, tio, viu que não vai roubar, irmão? Caralho, vai levar pra onde esse carro, mano? Caralho, só rouba os milionários, tio. Ferrari, irmão. Ferrari que a gente quer, velho. Ah, porra, olha o beco que ele achou. Ai, caralho. É isso aí, porra. Aí foi sinistro, hein, caralho. É, né? Deixa eu ver, deixa eu ver como é que é a situação. Ah, porra, velho. Você trocou sua moto lá, né, irmão? Tranquei, tranquei, tranquei. Caralho, velho. É, bicha, é bonita, hein, mano. É, bonita, é assim. Eu tava precisando de uma Ferrari, irmão. Deixa eu ver o modelinho, pá. Deixa eu ver. Tem não, tá de boa, tá limpando, tá limpando. Então, então, agora é o seguinte, mano. Pra terminar, né, tem que deixar o carro num lugar pra mim, que eu tô com uma moto ali, né, caralho. Como é que eu vou fazer pra essa porra? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver um local maneiro. Calma aí. Acho que eu sou um lugar massa. A gente pode ter certeza que esse local não é nada não, né? Não, porra, você quer dizer... Porra, tá de brincadeira, né, caralho. Tá de boa, tá de boa. Vou saber, você vê. Vou pedir pra vocês roubarem a parada pra mim, cara, que eu vou fazer o negócio. Tá vendo o local lá? Tô vendo, tô vendo. Você trancou sua moto, né? Tranquei, tranquei. De boa, de boa, de boa. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vai, 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 vai. Caralho, vou agora, mano. Agora a missão é vender essa ferrarizona, tio. Cada um com suas táticas, mano. Vambora, vambora. Eu vou pedir pros moleque depois desmanchar, tá ligado? Eu não vou meter esse louco sozinho, né, irmão. Acho que eu vou pagar o quê, mano? Vou dar 15 mil pra cada um, irmão, tá ligado? Que tá envolvido. Que que é, que que é? Eles tão chegando aí. Demorou, 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 tá vendo, tá vendo? Tem que ser rápido, caralho. Cadê eles, porra? Tá, porra. Muito, tem que ser rápido, porra. É eles, é eles? É eles. Caralho, que susto, porra. Cadê, 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 cadê? Só me dá um cover agora. Tem que me dar um cover aí, mano. Eu vou lá fazer a parada com o carro. E vocês têm que ficar rodeando aí, mano. Se você... O que? Não, isso aqui não. Mas pode já ter PM por aqui, entendeu? Parece que eu descobri aqui, numa rádio aqui da PM, uma tal de rádio 466, hein? 466, você acha que é polícia? É, da PM. Então, cadê, cadê? Ouvi, fica ouvindo, hein, mano. Vou entrar, vou entrar. Calma, calma. 466, os caras descobriam o rádio até da polícia, mano. Deixa eu ver onde que desmancha mesmo a parada. Eu só vou desmanchar e já vou passar a grana, tá ligado? Vou ter que ver quanto que vai dar a parada. Cadê, cadê? Vem, vem, vem. Dá por, vem, mano. Dá por. Guys, qualquer coisa, eu tô sendo forçado, tá ligado, velho? Vai desmanchar o carro, mano. E outra, mano. Eu tô com a Ferrari, filho. Se for pra dar fuga, eu vou dar fuga, mano. Onde que é a parada, velho, que eu esqueci? É aqui, ó. Aqui do lado, é aqui do lado, mano. Nossa, mano. Tô vendo que eu tô fazendo muita merda à toa, velho. Mas é grana, tá ligado? É uma Ferrari, velho. É uma Ferrari, tio. Vambora, vambora, tio. Tô desmanchando, tô desmanchando. Agora, se chegar a polícia, eu tô ferrado. Não tem como anular a parada, tá ligado, velho? Se chegar, eu tô ferrado, velho. Vai, 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 vai. Desmanchando aqui a portinha, pá. Caralho, vai, vai. Desgrama, velho. Nossa, tem tempo que eu não faço isso. É bom ter uma adrenalinazinha, né? Desmanchando aqui a Ferrarizinha, pá. Mano, isso aqui vai dar uma grana do caralho. Vocês vão ver, tio. Eu acho que vai dar uns 300 mil, velho. Só esse carro aqui, mano. E eu vou pagar 50 mil pra eles dividir, velho. Que se dane, velho. Perrapado ganha pouco, tio. Mete o louco, não. Vai, 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 vai. Tá demorando, tá demorando. Vai, 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 vai. Agora, agora, agora. Acabou, acabou, acabou. Acabou, 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 acabou. Bora, vambora. Cadê, cadê os caras, cadê os caras? Cadê, 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 cadê? Como é que a gente volta? Vambora, vambora. Vai ter que ir a pé, né, porra? A gente tá... Vai ter que ir a pé, vai ter que ir a pé. É, exatamente, exatamente, calma. Vem cá, vem cá, vem cá. Só vê quanto que deu aqui, calma, calma. Quanto que deu aí, mano? Tá, porra, velho. 340 mil. Tá, tá, dá. Deu uma graninha. Achei que ia dar mais, porque é uma Ferrari, né, velho. É, mano. Acho que, se não me engano, isso é 3 milhão e 500, velho. É, mas aí, porra, tá mais barato do que uma S1000, velho. É, mano. Então, é foda, mano. Rapaz, isso aqui dá uns 300, 400 mil, né? Essa porra. Deu certo, deu certo, deu certo, deu certo. Ah, calma aí, deixa eu fazer o cálculo aqui. Vai dividir certo essa porra, né, velho, calma. Não, mas relaxa. Exato, exato, exato. Vou fazer o seguinte aqui, irmão. Vai ficar de boa, tem 4 pessoas aqui, irmão. De 4 certinho. Eita porra, eita porra, eita porra. É polícia, é polícia? Vai, caralho. Porra, deixa eu sair aí, porra. Dá, deixa ele montar, deixa ele montar. Porra, velho, calma, calma, mano. Deixa eu montar, vou levar. Deixa eu montar, caralho, depois eu busco. Eu vou pegar mais. Calma, 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 calma. Vai lá, vai lá na minha moto. Ali na direita, na direita, na direita, na direita. Vai, 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 vai. Vai, vai, caralho. A esquerdinha agora, a esquerdinha aí. A direita ali na frente, aí, aí. Aquele negócio vermelho, o negócio vermelho, aí. Tô ligado, tô ligado, tô ligado. Aí, para, para. Vamos pegar os moleques lá, vamos pegar. Calma, calma. Não vou deixar os moleques para trás, não. Cadê? Vamos pegar os moleques ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ô, você tem algum grupo, pode chamar aí? Pode me chamar de mão leve, tio. Mão leve, vem. Sobe, 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 sobe. Sobe, 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 sobe. Sobe, porra. Bota o chapéu, o capacete, sobe, sobe. Vai, 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 vamos sair daqui. Bora, 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 bora. Sai daqui, tio. Vamos sair daqui. A nossa moto, ela sobe em um lugar diferente, tá ligado? Então, já sei para onde que eu vou, mano. Não vou ficar andando aqui na estrada, não, porque isso aqui chama polícia. Vem. Vou passar por aqui, ó. Devagarzinho, de boa. Tranquilão, tranquilão, aqui, ó. Essa estrada aqui, se tiver polícia, é para a gente ser preso, tá ligado? É. Porque é impossível ter alguém aqui, mano. Não, mas a primeira vez eu fui desmanchar um carro aí, velho. Os caras vieram atrás de lá dos quintos. Ah, mas aqui não tem ninguém atrás de nós, tá ligado? O que eu estou te falando. Aqui, aqui. Caralho, velho. Se me correm mais do que nós nessa trilha aqui, é foda, mano. Ah, é foda, tio. Ih, passa? É, 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 é o chifre, é o chifre, é o chifre. É o chifre, baixa a cabeça, mano. Ah, porra. Caralho, velho. Você não bateu o crânio aqui, não? Eu estou sendo gostosinho. Passou um pouquinho ali, mano. Tá safe, tá safe. Calma aí, calma aí. Vamos ficar aqui. Aqui não acha mais, não, velho. Aqui é impossível, mano. Aqui não acha, não. Porra, se achar nós aqui, porra. Tá de brincadeira, tio. Aí, caralho. Tá certo, porra. Deixa eu ver aqui certinho o cálculo aqui, caralho. Aham. Dá, mano. Vou fazer o seguinte, hein. Eu acho que 25 pra cada safe, hein. Safe, mano. 25 pra cada aí? 25? Pode ser, mano. Demorou então, caralho. Cadê? Passa aí a conta aí. 61, 79. 6, 6, 3, 6, 1. Calma aí. 61, quanto? Certinho, certinho. Cara, agora como é que isso aqui me leva pra cidade? Vamos lá, porra. Sobe aí. Vamos, 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 vamos. Caralho, só volta. Vamos, 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 vamos. Bota o chapéu só. Isso, inteligência. O cara tá querendo passar por ali, mano. Bota o capacete. É, mano. É idiota. Bota o capacete. Ixi, velho. Tô sem roupa daqui, mano. Vou comprar um. Meu amigo, velho. Relaxa, eu tenho que ir para fora. Não, não, não. Faz o seguinte, manda o outro aqui de capacete subir aqui. Vai na outra moto ali. Porque aquela moto corre... Nossa, ele fumaçou a moto, velho. Manda uma roupa aí, Ben. Relaxa, eu tenho que te reparo. Ah, então tá de boa. Vem o cara de capacete aqui, porque... Manda uma roupa aí. Aquela moto corre mais, porra. Dá pra meter o louco em qualquer coisa. Quando você vir em polícia ali, eu vou entrar ali dentro daquele lugar e meter o pé, e deixar esses caras, velho. Eu já tô evitando aqui, já, velho. Envie a roupa aí, porra. Envie a roupa pro cara aí, caralho. Vai fazer uma parada. Manda o capacete, vai. Mano, agora eu vou pedir ajuda dos moleque, tio, cê é louco. Eu não vou pedir? Calma aí, mano. Entra aqui, Jota, que eu vou descer. Ai, vai, vai, caralho. Pera aí. Pegar o que está aqui. Bora, bora. Pô, eu ia te dar uma ali embaixo, pô. Tem uma lá. Pô, tu aqui não vai dar. Mais ou menos ponte suja, velho. Pô, tem que... Deu 122, eu acho, mano. Caralho, só isso? É, velho. Achei que ia dar mais, essa porra de Ferrari, né? Mas foi uma grana boa, tá de boa, né? Tá bom, mano, tá bom. Mano, é só a gente, tá ligado, ficar fitando mais esses carros aí, velho. Que a parada vai... A grana vai subir, entendeu? Entendeu, entendeu. Vamos fazer um caminho diferenciado aqui pra ninguém pegar mais, tio. Vambora. Chego aí. Eu não quero perder dinheiro, não, mano. Vocês já estão com dinheiro de boa, eu ainda tenho, não. Calma. Ah, se for o caso, nem dá fuga. É, então, meu dinheiro aqui tá sujo, caralho. Puxa, mas aqui a gente tem que voltar pra cidade. O que eu tô fazendo pra cá, mano? É, eu já tô falando de falar nada, mano. Mano, qualquer coisinha, eu vou parar, você sai da moto, porque você não tem nada, tá ligado? E eu tô com as paradas erradas, você sai da moto vai ficar mais leve, mano. Ah, sim. Porque senão eu me ferro. Isso aí é doido, mano. Então, se for o caso, filho, né? Pule um garbacheinho com uma água aí, mano. Exatamente. Deixa eu ver se a moto desce aqui, desce. Por que eu vou passar pro outro lado agora? Por que como? O bagulho vai ali na frente, tem, né? Ih, cara, eu acho que tem que ter pontinho na frente. Tem, tem, tem. Vou deixar você por aqui, pode ser, mano? Não vou descer pra cidade, não, velho. Aqui, ó. Aqui, ó. Fica aqui, fica aqui, ó. Aí você sobe na mão do cara, vai pegar sua moto, depois eu pulso o cara aqui. Oh, um dos dois em mim. Deixa a tua aqui. Depois eu vou lá na praça lá e vou falar com você de novo lá, mano. A gente vai fazer outro esquema aí, demorou? Pra ganhar mais dinheiro. Fica lá, já vou lá. Demorou. Exatamente, tem mais esquema. Espera lá. Espera que eu não vou lá. Vai, tio. Vou voltar pra favela agora, irmão. Deixa eu pegar o rádio aqui rapidão. Cadê, cadê, cadê? Quem tá na favela aí? Quem tá na favela? Eu, tá geral. Tá todo mundo. Caralho, mano. Sabe quanto que deu aquela Ferrari? Hã? 340 mil, velho. Caralho. Caralho, paguei 25 mil pra cada moleque que roubou ali, então sei. Hã? Ô, Patrão, mas já pode, você já pode já comprar meu carro, já. Caralho, velho. Se você quiser o sujo aqui, tipo, tem. PM, PM. Aonde? Passou direto. Passou direto, passou direto. Pra onde? Passou direto na rua, velho. Tá, vou pra favela, ela vai querer vir atrás de mim. Põe, caveiro, vem. Ele tá querendo entrar, ele tá querendo entrar. Ele tá querendo entrar. Ele tá querendo entrar. Criatura tem uma volta. Criatura tem uma volta. Criatura é uma hora. A polícia vem aqui, eu acho, hein. Acho que ela vem pra cá, o avião entrando, hein. Eu acho que ela tá atrás de um carro ali, quando o carro entrou. É, mas ela ia vir atrás de mim e eu virei pra favela, tio. Ah, então foi isso mesmo, que eles ameaçaram de eu ter voltado. Não, eu tô com dinheiro pra caralho aqui. Nossa, o moleque furou um monte tudo aqui, mano. Ele tá querendo caído. Caralho, tá zoado. Caralho, deixa eu guardar a grana aqui, tiozão. Polícia, a polícia ainda tá aí. Polícia ainda tá aí. Duas viaturas. Jura aqui, rapaziada. Jura aqui, rapaziada. Vou guardar, vou guardar. Vaza, vaza, vem pra favela. Vou guardar e vou meter o path da favela. Guardei a grana, tem nada de errado comigo, safe. E já vou meter o path. Aonde que ela foi, a viatura? Fudei, mano. Viatura tava trocando com nós. Aonde? Vem, não coloca a favela, porra. Tua amigo. Fala, onde é arrombado? Aqui no esgoto, no esgoto, no esgoto. Puta que pariu, no esgoto, mano. Tô de esgoto, Braia. Depois ele limpa ali no lábio. Vai meter o pé daqui, tiozão. Ah, não, mano. Na puta, deu ratão, viu? Caralho, o que que é isso aí, mano? Esse P1, hein? Ô, Braia, foi eu de ir pra favela, mano. Caralho, já meti o pé de lá. É, sou rápido, zão. É rapidão, o VAP VUCO, tio. Já deixei os 340K lá, irmão. Já vou de novo, hein? Tá onde? Tá onde? Tá pra favela, o da... Ah, tô mal, velho. Vou cair, velho. Vou cair, mano. Pior que eu não sei onde vocês estão. O esgoto é muito grande, velho. Esgoto é foda. Os caras não sabem fazer as paradas direito, mano. Aí, ó. Peguei 3 caras aleatórios e conseguimos pegar dinheiro pra caralho, tá ligado, velho? Ô, agora é mais palavra que ele manda pra tu escutar. Que crema, né? A gente tem que dar umas fitadas agora, onde que tem mais carro, entendeu? Oxe, oxe, o que ele manda ali, velho. Ô, foda-se. Não consegue ouvir, não. Tem. Não. Eu vou fazer o seguinte, vou dar umas voltas aí. Vou dar umas voltas por aí, entendeu? Vou ver se eu acho um carro. Ah, os caras estão chegando já, se você quiser. Exato, exato. Deixa eu dar umas voltas por aí, entendeu? Aí, chegaram, chegaram. Chegaram, chegaram. Tá, tá, tá. Ó, chegaram ali. Eu tenho que procurar mais carro, mano. Ah, você quer fazer mais uns trocos desses? Exatamente, tio. Aqui dá grana, você viu, não? É rapidão aí, ó. Aham. Falei com os manos. Pode crer, pode crer. Vou procurar mais uns carros aí, vou procurar mais uns carrinhos aí pra nós. Vai se passa aí pra ir pra nós. Vai cada um pra cada canto, porra. Não, se quiser falar, entra no Radima. Pode crer, pode crer. Pô, cara, ele parece um fuxiqueiro, cara. Tá mirando, tá mirando pra você aí, tio. Tá mirando pra você aí, que esse carrão seu. Eu vi, eu vi. Ah, eles pularam, pararam de pular, galera. Entendi, entendi, entendi. Puts, pra ir por aí pra lá, tem que ir a pé, né, velho? Primeiro parado aqui. Calma. Então, mas calma aí. Só, 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 só... Pimpar aqui. Ninguém foi preso? Foi morto, eu acho. Será que todos eles? Não sei, não sei. Não dá pra ver se foi preso e morreu. Puta, mas se tivesse vivo, ele estava falando, né? Barca da rota, tá, velho. Tá, velho, vou tentar e dar uma torta aos caras. Tem policial morto aqui, hein? Tem policial morto. Tem muita rota. Acho que as rotas acabam de sair daí, as policial... Acabou de sair daí, já. Tá, eu aqui agora. Acabou de sair, acabou de sair. Vamos tentar achar os caras, vamos tentar achar os caras. Nenhuma via no sentido do Bola Gata aqui, ó. Ah. Eu só não achei o local pra descer nessa porra ainda. Tem que ser a fé mesmo, velho. Olha o patrão aqui, velho. Tá, vai na central e dividir. Tá, porra! O que passou por cima de mim aqui, velho? Só eu, só eu. Vem aqui, vem aqui. Tá que pariu. Não tem a casa aqui, hein? Boa. Calma, eu vou com coisa aqui, ele sabe onde que tá. Ele não tá voltando. A gente saiu da barragem aqui, velho. Pô, é, já era, mano. Já era, o cara caiu, já era. Tá de boa. Não, não, ninguém ajuda. Não, não, não. O cara... Tem gente aí, porra. Como que tá todo mundo aí? Calma aí, calma aí. 10, 10, 10. Não, tô punindo. Pela, viu? 9, 10, na principal da favela, eu. Não sai. Calma aí, a fruta, a fruta. Porra, fala igual uma traca, velho. E a fruta passando na 10 mil e deixou ali pela escada. Sei, sei, sei. É, pai, tomou umas balas ali, né? Talvez um médico ali ajudar ele. O cara já tá chamando lá. Por enquanto, eu tô procurando carros caros, filho. Onde que vocês tão ouvindo o águia, hein? Onde? Eu tô ouvindo pro lado da gente da Lagoa. É, cara. Tem um... Ué, que que corre aquilo ali? Parece policial andando sozinho aqui na rua de cima, velho. Eu vou ver se vocês tão reunidos aqui na parte de trás que você falou, entendeu? Você falou que eles sempre ficam reunidos ali naquela parte, entendeu? É, ali mesmo. Tá, eu vou dar uma olhada, calma. Caralho, cheio de 10 mil aqui, mano. Meu amigo, velho. Olha aqui, velho. Robôzão aqui pra desmanchar, velho. Duas robôzão, velho. Duas robôzão. É safe, hein, mano. Pra pegar pro moleque pegar lá, hein, tio. É grana, velho. Mas o problema é que agora tá dando merda lá na favela, velho. Esse cara tá querendo invadir lá. Eu quero ver se a polícia tá reunido aqui já, velho. Safe. Tá limpo aqui atrás. Parabéns, eu tô só limpando aqui a região. Pra eu saber se vocês já estão reunidos em algum lugar, entendeu? Se eu culpo só se eu braço, alguém tenta meter o louco, tá ligado? Tá, garoto. Eu acho que a polícia não tá aqui na região ainda, velho. Mas eu acho que eles vão entrar sim, tá ligado, velho? Que eu dei até fuga lá pra dentro, mano. Então, mano, acho que vai dar algum probleminha, tio. Deixa eu dar um cortezinho. Vou lá pra favela ficar na minha posição, mano. Se acontecer alguma coisa, eu volto, calma aí. Vai pra lá. Lá tem boa filha aí. Ih, a polícia. Tá agora, mano. Tá agora, mano. Você viu aqui na casa aqui da do lago? Alguém tá vendendo um kit aí, rapaziada? Você viu na casa do lago aqui, rodeando aí, cuidado. Alguém vindo um kit aí ou não? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem, 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 tá tudo bem. Eu não quero nem um kit aí, patrão. Só tudo aí, tá tudo bem. Mas, irmão, tô nem na favela ainda, tio, calma. Ah, é, pai, já é, pai. Que porra de kit, o quê? Nem kit eu tenho, cara. O que aconteceu com ele aí, Samu? Com esse rapaz? Tá ouvindo aí? Rapaz, ele caiu da laje aí, foi o que me informou, era isso. Caralho, você é um bicho burro, hein, irmão? É, ele caiu da laje aí, eu acho que faz aí o telefone dele pra HP lá pra gente tá fazendo um rauchinho. Exato, exato, doutor. Se você puder botar um reforço de gesso nele, doutor, porque esse cara, às vezes, quando vai ficar caindo mesmo, hein, doutor? Ah, doutor, aí, aí. E aí, o senhor não vai sair daqui hoje, não. Ih, o doutor foi. Rapaz. É, doutor, daqui o senhor vai ter que tomar um chazinho agora, irmão, vem cá, vem. Levanta a mão aí, vai. Vem, 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 vem. O que que foi? Traz o líquido aqui pro doutor aqui, vem. É, ele? Vem. Não, mas o doutor, vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem aqui também. Viu eu, simplesmente tirou a minha máscara, só isso. É do negócio também. Vem, cara, chega aí. Vem, no geral, ele tirou a minha também. Então, doutor, então, eu tô ligado, mas você não vai morrer por isso, não. Chega aqui, doutor, vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá, pô. Caralho, a ideia do cara tirou a minha máscara, velho. Olha esse doutor, irmão. A gente não vai matar ele, cara, mas a gente vai dar um remédio pra ele. Então, doutor, podia ser tudo tranquilo, mas você tirou a minha máscara ali, doutor. Aí me quebra, né, velho. Na verdade, na verdade, eu tava falando que ia tirar a máscara do rapaz. Mas você demorou pra caralho e tirou o meu, velho. Aí me quebra, né. Vamos ali, chegar aí. Vai morrer não, doutor. Só vai tomar uma paradinha aí, tá vendo? Remédio? Tá trabalhando sozinho lá ou tem mais gente? Sim, sim, eu tô sozinho lá. É que eu desce o... Tudo bem, pô. É que eu desce o Coca-Cola no quinto. Você tem água aí, doutor? Desce aqui, cara. Tem água aí, irmão? Tem água? Tem uma aqui, patrô. Tem uma aqui, né, gente batizada, tá ligado? Colocar de badalinha, bebe água de uma vez, porque ele é bem indoloroso, vai. Bota aí de badalinha aí, velho do pé. Aqui, ó. Agora, hein, vai e pega água pra poder engolir tudo o remédio. Aí, bebe tudo, bebe tudo. Tem que beber pra poder, tá ligado? O comprimido chegar lá no estômago. E aí, o rapaz aí vai deixar você meio apagado aí, tá ligado? Tá, tá. Eu tava fazendo o meu rapaz. Tá de boa. E morreu. Ué? O que que você fez, filha da p***? Meu Deus, mano. Você é burro, caralho. Porra, que moleque animal, velho. Porra. Que moleque animal, mano. Meu Deus, velho. É urgente, vai. Porra, aí é foda, hein, velho. Tá ligado com o cara, mano. Mano, não tem como, velho. Meu Deus. Meu Deus. Cara, o nível de burrice chega a outro nível, velho. Aqui eu quero dar a porra de um remédio pro cara dar uma facada no outro, mano. Não dá, não dá, mano. Chega a ser coisa de animal, velho. Puta que pariu, Brian. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Puta que pariu, Brian. Foi mal, foi mal. Ele chamou o bucho do cara, velho. Ele quem tá acreditando nisso, não, Brian? Não, não. Pois é, não. Até agora eu não entendi qual é a lógica. Ele chegou na cabeça dele agora. Não, já tem conta do Brian hoje. Ele tá dormindo. Você não tem ideia. Não, tem um remédio. O cara toma um energético. O outro vai lá e dá uma facada. Olha, Brian. Eu sou a mulher que tá jogando. Meu Deus do céu. Olha as ideias, mano. A verdadeira do cadeira. Meu Deus do céu. Puta que pariu. Eu vou dar um corte aqui e já volto, mano. Eu vou atrás de neto. Meu Deus, velho. Pique de jogador, ó. Você tá aposentado, você? Você tá vendo o pique de jogador? Como é que anda o jogador? Olha, olha, olha. É pique de jogador, porra. Assim, ó. Jogador corre assim, tá ligado, velho? Você tá aposentado, você? Vai jogar mais não? Ah, treinador, né, caralho. Agora você é treinador só. Exatamente, porra. Tem que ter treinador, alguém pra incentivar, né, mano? Fazer diferença. Porque não dá graça jogar, tá ligado? Não dá graça, velho. Mas não fazia diferença nenhuma. Porque eu dentro de campo, meto 30 gols, meto 40, tá ligado? Não dá graça. Ah, mas aí que tá. Você anulou todo o meu gol, que você é um trouxa do caralho, velho. Fazer o quê? Você quer deixar pro céu humilde. Você quer deixar pro céu humilde. Exatamente. Eu quero deixar os caras brincar um pouquinho, né? Só eu fazer gol, essas coisas, não, tá ligado? Deixa dar uma emoçãozinha aí, porra. E esses caras aqui, tem pinta de jogador? Rapaz, artilheiro do time aí, né, velho? É, pô. Aqui tá o Messi, Messi pobre. E aqui tá o Ronaldinho Palmuxo. Porque todos os seus artilheiros têm um gol só. Você é louco, velho? O cara tem dois, pô. Mete o louco não, rapaz. Tem dois. Os dois estão com dois aí, tá ligado? É, mas olha aqui. Olha o pico, olha o pico de jogador. Olha a andada, tá vendo essa andada? Essa andada aqui é de quem entende de bola. Olha só, ó, 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 ó. Já viu o Neymar andando assim? Já viu o Neymar andando assim? Entende de bola mesmo? Ó, ó, ó. É assim que anda, caralho, ó. Caralho, a porra da caixa. É nóis, é nóis, irmão. Valeu, valeu, valeu. Porra. Guys, é o seguinte, é o último jogo. E eu quero ver se a gente vai ganhar ou perder. Se a gente perder, a gente vai ganhar 10 milhão, tá ligado? Porque a gente já tá nos quatro últimos ali. Se a gente ganhar, a gente já garante 20 milhões e a gente tá na final, entendeu? Esse aqui já é o segundo jogo. O primeiro jogo ficou 3x3, eu não vi. Então ficou 3x3. O segundo jogo, vamos ver o que vai dar agora, mano. Já vou só pro finalzinho do vídeo aí, mano. Quero ver só os caras jogando aí, tá ligado? E vamos ver, mano. Você vai dar chance pro cara do meio de campo? Tem que tentar, né? É, dá uma chancinhazinha pro cara defender alguma bola, né, velho? Porra. Vai lá, tripé, é com você, irmão. Tripé, dá aquela bica, hein? Aquela bicuda, tá ligado? Que você já sabe como é que é, irmão. Vai lá. É a sua tripé. Faça vergonha lá. Irmão, eu só quero que você faça gol nele, porra. Porque ele tem cara de palhaço, ó. Tá vendo? Goleirinho, meu palhaço. Calma. Ixi! 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 Já caiu por quê? Você caiu por quê? Os caras nem chutou ainda. Tá caindo antes, porra. Caralho. Ah, pro gol, porra. O cara doido, porra. Nem chutou. É, fi. É que ele trolou o goleiro. Ele já caiu, já. Vai lá, vai lá, mano. Mete pra ele. Vai, mete aquele gol, vai. É, caralho. Ele vai tomar ele um agora. Vai, tio. Vai, caralho. É o Legmit, vai. Tá, porra. Ixi! Não deu nem graça, porra. Não deu nem graça, mano. Não deu nem graça, mano. Não deu nem graça, mano. É... Tem que aconselhar. Tripé é sinistro, porra. Tripé é outro nível, caralho. Quer de gol agora? Caralho, qualquer falta que tiver é tripé, fi. Melhor contratação que você fez, viu? Exatamente, porra. E cê sabe quanto que foi? Dois cachorros quentes, fi. Meu Deus. Dois cachorros quentes, contratação ali, irmão. Caralho. Não vai aguentar, não, tio. Tripé é sinistro no chute. Ah, caralho. Aprende. Gol do meio de campo. Aprende, hein. Ó, ó. Ó. Ó aquele cabelinho amarelo ali, ó. Famoso tripé. Ó, ó o tripé. Ó o tripé. Ó o tripé, hein. Fica vendo. Ó, ó. Ó o tripé, cara. Ó, ó. Ó lá, ó lá. Enganou, enganou. Cê viu que enganou, né? Agora, ó o gol, ó o gol. É o gol, vai. Vai. Aí não. Vai tomar, vai tomar no contra-ataque. Tem que tomar, tem que tomar, mano. Tem que tomar. Aí aprende, mano. Caralho, cara. Esse tá 1x1, mano. Tá 1x1 o jogo aqui, tio. Tá osso, velho. Que goleiro de merda aí, goleiro. Porra. Caralho. Ah, deve ser um trouxa, velho. Esse cara aí. Já é, juiz? Já fiz, já vi de tudo. Olha o gol. Faz o gol, bando de lixo. Mano, quem perde muito gol, perde no final. Cê sabe, né? Quem perde muito gol, toma essa colada. Mas não tem o que fazer. Se eu fosse você, eu ia dar uma... O que que tá acontecendo ali, mano? Eu sei lá, velho. O juiz tá parado aqui. O que aconteceu? Parou a boa joga. O juiz tá dormindo, velho. Não sou de correr. Não entendo a porra nenhuma desse jogo, mano. Juiz ladrão do caralho. Foi comprado, certeza, velho. Ó, ó. Isso é dinheiro envolvido pra gente não jogar, tá ligado? É. Muita grana, velho. Já no logol. Tá metendo no louco já. Só atirar, só atirar, só atirar. Aí, aí, aí. Caralho, velho. Isso nunca acaba, mano. Vai, goleiro. Sai do gol, goleiro. Sai do gol, goleiro. Isso, garota. Isso aí você tem que fazer. Boa. Seja o líder do seu time, goleiro. Os caras falaram que o meu gol foi gol contra, mané. Foda. Cala a boca. Gol contra? Boa, boa, goleiro. É isso aí, goleiro. Senta em cima do seu dedo, seu trouxa. Vai, goleiro. Lá na frente, goleiro. Porra, goleiro. Tá tomando 3x1 pra ficar dentro do gol, goleiro. Porra. Vai pra cima, vai pra cima. Acabou, acabou? Aí, aí, aí. Vai morrer, mano. Os caras jogarem e tão fazendo o dedo, porra. Ali, ali, ali. Goleiro, mão de alface. Caralho, tem três goleiros agora, velho? Juntar um em cima do outro. Vai lá, goleiro. Ajuda teu time, goleiro. Meu Deus. Sai daí, velho. Sai do gol, porra. Tá guardando o caixão, caralho, velho. Vai ficar no gol pra quê, caralho? Tá perdendo, mano. Os caras tão putos, mano. A gente tá zucrinando o goleiro do outro time aqui, velho. Botando pressão pra ele sair. A subir pro seu time, goleiro. Oi. 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 O que é isso, velho? Boa, e o jogador foi jogar fora de campo, velho? O que é isso, véi? Continua, pô. Você ia ficar sem jogador, carai. Vai, mano. Aí, ó. Olha o cabelo branco. Cadê? 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 Aponta pra mim. Cabelo branco? Branco? É, mano. De óculos. De óculos. De óculos. Ô, irmão. Ô, irmão. Cabelo branco. Se você puxar o rádio de novo, você ia ficar sem dinheiro, hein? E aí, o carai. É, então agora você já não pode reclamar mais. Tem jogador sem usar. Nada, nada, tio. Já foi repreendido já, mano. É, repreendido no nome de Jesus. Exatamente. Acaba isso aí hoje, paparrão. Vai, mano. Eu acho que já era pra ter acabado esse jogo aí. É, mano. Já tem mais de meia hora que eu tô aqui, véi. Porra, nunca acaba esse jogo, véi. O juiz tá gostando do jogo, mano. Eu acho, véi. Calma, véi. Não, o palco errando, o juiz olhando pra arquibancada ali, ó. Três horas. Porra, nunca acaba, véi. Ué, cartão amarelo pra torcida, véi. Ah, estranho. É, cartão amarelo pra torcida? Pô, véi. Pô, véi. O juiz doido da porra, parece um pica-pau, véi. O outro tá fazendo a graça aqui, vou deixar o time vim pra fora aí, ó. Pô, não acaba. Que que deu? Que que deu? Teu briga pra um pro lado ou pro outro? Que que é? Deve tá recebendo dinheiro ali, o juiz. Ah, pô. Tá recebendo do time de branca aqui, né, véi. Nossa, e porra, já tá acabado a meia hora, isso? Ué, 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 ué. Expulsou um de cada... Meu time ali? É. Ih, mano. Sabia, sabia. Alguém deu uma grana ali, mano. Não tem como, véi. Isso, é. Lá, lá, lá. Essa porra não acaba, mano. Esses caras aí nem pagando um milhão, mano. Os caras fez dois com o contra, são muito ruins. A gente azucrinando o goleiro deles ali. Vai, sai, porra. Ele ia lá pra frente. Pô, que juiz ladrão da porra me expulsou porque eu chutei a bola. Ele falou que o cara não tinha mexido na bola. Mais um beijo lá, mano. Goa, garoto. Tá fora da final, hein, boa. Tá 3x2, tá de boa, tá de boa. Tá fora da 2x2. Não, não, não. Vai tomar no teu cu, juiz. Caralho. Nossa, é jogador que vai ficar sem dinheiro, véi. Usou o rádio e fica sem dinheiro, mano. É, eu tô anotando. É bom que eu vou ficar com mais dinheiro, mano. Mano, esse jogo não acaba não, véi. Acabou, acabou. Aleluia, aleluia. Aê, aê. Aleluia. Porra, eu vou sair aqui, véi. Porque daqui a pouco eu vou tomar um retão, tá ligado? Acabou, acabou. Que dinheiro, irmão? Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Por que eu saí correndo? Só tomou um soco? Eu não botei meu cabelinho lá, tá ligado? Tô com o meu cabelo verde, mano. E aí ia cair o bonezinho e ia tomar um socão, véi. Então eu vou só esperar os caras aí, tá ligado? A gente ganhou, véi. Pô, a gente foi pra final, mano. Só que um jogador meu foi expulso. Eu acho que eu vou ter que jogar a final, véi. Que merda. Então é isso aí. Espero que você gostasse do vídeo. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Hoje, agora vocês vão ter que ver a final, irmão. É a BCD que nem jogou. Parece que eles pagaram o outro time lá dos médicos pra não ter jogo. E aí eles foram pra final. Nem jogou, não tem nem mérito pra estar na final. E aí agora o nosso time que acabou de ganhar de 3x2 com o expulso. Mas tá de boa. Então valeu, falou. Até o próximo vídeo. E já tem uns caras vindo atrás do meu carro aqui, tá querendo alguma coisa, tá ligado? Deixa vim, deixa vim, mano. Vou encostar no meu carro, atropelo, tipo. Fui. 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 Fui.